É que hoje no toque do poçante Os moleque tá voando bem baixo Quem diria hoje nós no levante Vem na cena dos bico por alto A bandida quinhentos nem ligava Viu seus veitos em outro patamar E aqueles quinhentos me julgavam Dá um toque na banca querendo colar Só que eu me lembro do passado E naquele momento ninguém tava lá Agora eu sou purificado E agradeço a Deus onde eu pude chegar Se o sistema finaliza A quantia dos rela é só dividir É tipo o campo minado O estouro foi forte, agora é só sorrir Deixa minha mente tranquila Porque a missão foi concluída Vitória pra nossa quadrilha Rumo ao corpo, eu tô no jogo Montando minha armadilha Jogar sujo é minha sina Deixa minha mente tranquila Porque a missão foi concluída Vitória pra nossa quadrilha Rumo ao corpo, eu tô no jogo Montando minha armadilha Jogar em mundo é minha sina É que hoje no toque do poçante Os moleque tá voando bem baixo Quem diria hoje nós no levante Vendo a cena dos bico pro lado A bandida quinhentos nem ligava E os rizeitos em outro patamar E aqueles quinhentos me julgavam Dá um toque na banca querendo colar Só que eu me lembro do passado E naquele momento ninguém tava lá Agora eu sou purificado E agradeço a Deus onde eu pude chegar Se o sistema finaliza A quantia dos rela é só dividir É tipo o campo minado O estouro foi forte Agora é só sorrir Deixa minha mente tranquila Porque a missão foi concluída Vitória pra nossa quadrilha Rumo ao topo, eu tô no jogo Montando minha armadilha Jogar sujo é minha sina Deixa minha mente tranquila Porque a missão foi concluída Vitória pra nossa quadrilha Rumo ao topo, eu tô no jogo Montando minha armadilha Jogar imundo é minha sina Aí nós posta, eles curte, eles confia, eles gostam Se a clama não mostrou, sorrisos é a bosta